Bom dia pra todo mundo, último dia aqui em Atlanta, nós vamos tomar café agora no Waffle House A gente vai ver o que dá pra aproveitar nesse último dia, já que o nosso voo é só noite Então, saindo aqui do Hotel Travelodge, aqui em Atlanta, fica localizado aqui na Old Parkway E anota pra esse hotel, pela nossa estada, daria um 7, né? Pela qualidade do serviço, pela demora dos check-in A gente chegou no quarto, só tinha uma toalha pra 4 pessoas A gente pagou duas noites pra 4 pessoas, duas camas de casal A gente pagou 128 dólares, então o Solvay ficou 15 dólares pra cada por noite Pelo preço tá bom, mas tem muitos hotéis melhores Geralmente quando eu viajo eu prefiro ficar em Airbnb ou em hostel justamente pra ter mais contato com outros viajantes Mas por ter sido uma viagem em grupo, compensou pegar esse hotel aqui próximo ao aeroporto de Atlanta É localizado, ficou praticamente 3 milhas, 5 minutos aqui pro aeroporto E agora a gente tá indo tomar café Eu, a Manu e a Lê, porque a Dayane, o voo dela foi 6 da manhã e ela sai daqui do hotel 3 da manhã E é isso, último dia em Atlanta Foi muito bom, final de semana maravilhoso Bora aproveitar os últimos momentos Corre meu povo! Nossa, essa mala quase me levando pra trás É bem americano, né? O que que tem lá, o Manu? Oi! Oi! A gente tá aqui 20 minutos, né? E não veio ninguém entender a gente Eu só tenho dois dentes pra hot cheese Eu tô com o todo 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 Bacon ou salsas Bacon Bacon Half browns or gris? Half browns And oranges Eu tô com o todo Eu tô com o todo Sausage Ok, sausage, egg and cheese melt With half browns or gris? Half browns Can we drink? Orange, é bom A batata raladinha, frita O pão com o ovo e a salsas Tem tipo uma linguiça pra eles aqui Isso, Manu, gente Galeta é bom Uma waffle Waffle de chocolate Yeah Yeah Sorry? So, I have to make sure you don't like me Yeah Alright, enjoy Thank you Thank you Thank you Estamos na Coca-Cola, meu foovo Eu acabei de comprar o ingresso O ticket foi 17 dólares adulto E vamos conhecer o mundo da Coca-Cola Free Coca-Cola Thank you Assim que a gente entrar no mundo da Coca-Cola Bem aqui antes da gente participar do show Eles já perguntam Que Coca-Cola é de graça? Prefina de graça, inclui no nosso ticket E eu vou pegar uma coisa Vou pegar a verde, que é de cana de açúcar Mas eu não experimentei Então, vou pegar uma nova Eu vou pegar a verde Pode ser a verde Talvez 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 Eu nunca provo Então, experimentar com a Coca-Cola de cana de açúcar Gente, eu gosto é tudo igual É muito igual É Não é? Só muda toda a embalagem Só muda a cor Igual a embalagem Eu acho que essa daqui tem mais... É... Tipo... Eu acho que essa é a que tem no Brasil Não, eu acho que essa aqui tem... Meu, eu tô te dando gosto de... Não, mas o que foi falando Que é... É açúcar com... Ah, não! Não é! É porque ao invés de ser adoçado com açúcar Ele é adoçado com cana de açúcar e adoçante É Diz pra nós essa Coca-Cola com... Sugar Cane Nós apenas vimos do Brasil E nós vimos com Coca-Cola Uau, uau! Ok, bem-vindo ao Coca-Cola! Já tem tipo 4 amostras de Coca-Cola Que a gente já pode experimentar Gente, é Coca-Cola free! Essa é a primeira salinha que a gente... Todo mundo senta ali E a moça vai começar a explicar a história da Coca-Cola Brasil! De onde você vem? Brasil! Brasil! Obrigada! De Jordan! Jordan! Thank you for being here! 1880! That's right! Just one mile from here At a place called Jacob's Pharmacy E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? A nota fiscal da compra e ele só teve uma única chave O cara pagou 2.300 para conseguir os direitos e a fórmula da Coca-Cola 2.300 dólares Mas foi em 1888 Só esses dois eram permitidos na hora da fabricação da Coca E aí? Aqui você vai! Aqui você vai! Os caras estão não ajudando! Você é tão ocupado e você é tão bom para a escola! Aí você vai! Boa coisa! Vamos lá! Vamos lá! Será que você vai ser parte da mansion? Nós vamos manter o segredo! Vai ter um coração! A fórmula segreda está aqui dentro desse bairro. A gente fala sério ser servida no balcão da primeira Coca-Cola! A área aqui mostra os freezers antigos, muito bacana! Bem antigo, né? R$50,00! R$500,00! R$500,00! 2019! Aqui são as taxas olímpicas! Londres 2012, Italino 2006, Atenas e Rio de Janeiro! Olha! Brasil lindo! Cameteça do Brasil no urso! Escolhe Coate! Só o segundo! Coate! Coate zero! Aqui são todas as bebidas de puta! Aqui é da Coca-Cola! Tem Coate, tem Del Valle, tem Fanta! Cadê? E tem coisas que a gente nunca viu! Pucato! 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 Pucato da Coca-Cola! Tem coisas que a gente tem que ver na infância, né? Música Música Olha a nossa e a garrafa! Fala que encheu! Música É o processo de fabricação, então mostra ali como é armazenada a garrafa, como é a distribuição, como fecha a Coca-Cola. Carrega esse celular for free, tá pedindo pra colocar o cartão de crédito, pra depois virar a conta lá, a pessoa tá tudo. O ingresso pra entrar aqui no Mundo Coca-Cola é 17 dólares por adulto. E pra checar o preço de criança e idoso, assim, mais de 65 anos, tem lá na bilheteria. Mas não tem muita diferença, eu sei que um é 13, um é 15, um é 17. Outra coisa que eu gostei daqui é que eu já tava no final da minha visita, já tava quase saindo ali pela lojinha, e eu voltei aqui embaixo, perto de onde tá o ursinho, eu falei, moço, a gente não tem a Coca-Cola adoçada com cana de açúcar no Brasil. E eu gostaria muito de levar comigo a latinha verde, como lembrança. E aí ele foi e falou assim, eu vou buscar uma pra você. Aí o outro falou assim, traz duas pra ela. Então eu acabei levando comigo duas garrafinhas daquela que eu mostrei na entrada, do souvenir da Coca-Cola adoçada com cana de açúcar. Aqui no segundo andar é possível você experimentar todos os produtos da Coca em todos os continentes. Então vai ter uma arinha aqui que você vai poder experimentar vidas do continente asiático, pra experimentar também na América Latina. Aqui nós já temos a Ásia, aqui na América do Norte, aqui nós temos a Europa, o Museu da África. Então você consegue experimentar o que é servido e vendido em cada continente, que com certeza tem uma grande diferença. África, muito legal. Vamos provar a planta de maçã com kiwi. Vamos ver. Uau. É muito bom. Acabei de experimentar aqui a planta de kiwi com maçã. Que coisa você provou? Eu provou a Indonésia e eu provou a Joi da Coreia. Sim. Mas a China foi muito forte. O que eu provei foi da Tailândia. Coreia, China, Índia, Coreia, Indonésia, Tailândia, Japão. Tá bom. Agora vamos provar as bebidas da América Latina. Tem um sabor diferente, né? Que a gente geralmente tem 4, a gente já experimentou no Brasil. Então eu vou pegar esse aqui, que é fuzeti negro. Sabor melocotão. É tipo um chá de pêssego. Gostoso. Prova esse ginger do México. Ginger do México. Parece uma água tônica com limão. Gente, se eu for experimentar, tudo vai dar um negócio aqui no estômago. Pega o do Peru. Peru, Inca, Cola. Nossa. Vamos ver. Uff. Tem gosto de de pirô. Caraca. Mas esse aqui já tem aqui. Hora de provar a Norte América. Põe esse aqui, é diferente. Esses outros aí. Gold's and Big Sea. Crescent Bridge. Vamos provar o da Europa. Tem esse Beverly da Itália. Não soube falar. Esse é de pirô, né? A gente provou todo. Saltou o África. Põe esse aqui, ó. Tanzânia. Gengibre. Gosto de gengibre. Consegue fazer o seu estilo Coca-Cola só com o seu polegar. Você tem que inventar uma Coca-Cola by Nath. Ai, não dá pra fazer freestyle. Não, isso aqui a gente encontra nos lugares. Está aqui, ó. Discover 100 drinks options at your finger free. Não. Eu pensei que a gente podia criar a Coca-Cola. Mas não, gente. É só um clipe de prazer. Você meio que descobre todos os sabores das bebidas que a Coca faz. Aqui a maioria dos lugares, tipo McDonald's, Burger King, já vem com essa máquina que você pode escolher o seu sabor. Então, geralmente vai poupando. Você vem aqui, aperta e puxa. Depois de experimentar alguns sabores diferentes quanto a laranja, pra tirar um pouquinho do gosto. Porque a última que eu experimentei agora parece um gosto de pirona com limão. Muito... Diga um pouquinho. A gente tem que pegar uma coisa. Que você tem? A gente tem que pegar uma coisa. A gente tem que pegar uma coisa. A Beberley. A Beberley. A Beberley. A Beberley. Eu peguei a Beberley. Tastes como medicina. Porque... Quando você tem fome, você pega a Beberley. É triste. Porque eu amo drinks em Itália. Eu vivo lá há três anos. Vocês, eu nunca tive que ir na escola. Eu não sabia disso. Bem aqui no segundo andar, é a saída. A visita do mundo Coca-Cola termina na lojinha com souvenirs, se você quiser comprar brindes, presentes, pra você lembrar da sua passagem aqui. Tá muito bom, não? Vamos ver. Tem África do Sul, Mauritia, South Africa, Vigibolt, Zimbábue e Madagascar. Germany. Tem um gosto meio de pêssego, com maçã, com água tônica, sabe? Não pode faltar o Brasil nessa experiência, então eu vou provar a Quat. A Quat eu vou encher o pó. Eu vou provar o pó, porque eu sei, eu sei que é bom. Está bom? Está tocando a música da Copa. A palavra é chamada música. Que é a lojinha da Copa, onde você finaliza a sua visita aqui. E aí você pode comprar sua lembrancinha, chaveiro, garrafa, mochila... Estou só com a mochila, porque daqui eu vou para o aeroporto, não posso levar nada. Mas só de levar a latinha verde já é o suficiente pra mim. E foi maravilhosa, então eu super recomendo, se você estiver aqui em Atlanta, visitar o Mundo Coca-Cola, porque isso você só vai encontrar aqui. O que acontece quando a nossa bateria está quase acabando? A gente senta aqui na calçadinha, procura uma tomada, acha no meio do mato, coloca a bolsa aqui pra proteger das formiguinhas e carrega o celular pra gente continuar gravando até a noite, né, meu povo? Então, sempre ande com o seu carregador. Encontrei aqui o Jonathan, ele é aqui da Georgia, né? Oi, sim. Introduce a você. Oi, eu sou o Jonathan, e vocês me seguem no Instagram no www.shotsbyjcash.com Sim, e o que nós estamos fazendo agora? Nós nos conhecemos recentemente e nós estamos tomando fotos com a minha câmera. Eu estava sentada ali carregando o meu celular ali na Coca-Cola, que é bem em frente aqui o Parque Centennial, e ele deu uma câmera, eu falei assim, ai, vamos dar uma volta, vamos tirar umas fotos, e aí eu conheci ele daqui. Então, aproveito pra seguir o Instagram dele. Meu canal chama Travel Without Limits. Bom, aqui essa estátua é um presente pra todos os amigos que acreditaram nas Olimpíadas aqui de Atlanta. Aqui está localizado bem no centro do Parque Centennial, bem aqui em downtown Atlanta, que é o centro da cidade. Então, essa foi a nossa experiência Coca-Cola. aqui está localizado. Então, inscreva no canal. Welcome to Atlanta! Tchau! Travel Without Limits! Travel Without Limits! Travel Without Limits! Esse calor só dá para falar das mãos! E nós vamos na próxima viagem! Tchau!